Por que que o foro privilegiado é algo que é um anseio da sociedade? No Brasil, o fim, no Brasil existem milhares de autoridades com essa prerrogativa. No mundo inteiro são pouquíssimas, você conta nos dedos. O Brasil tem essa anomalia e o Senado já votou o seu fim há cinco anos. Está lá no gabinete do presidente Arthur Lira a deliberação disso, que a gente acredita que é uma trava nesse sistema, que aí a gente pode ter justiça para todos a partir dessa votação. Então, para encerrar, dizer que nós precisamos de serenidade nesse momento, mas de firmeza também do presidente do Senado, que nos ouviu, para que a gente volte a ter equilíbrio e independência entre os poderes da República, porque hoje nós temos um poder que manda nos demais. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto